Juntos o pé, vai! Dá o seu coachzinho, vai! Juntos o pé e vai para cima! Não deixa ele ajeitar essa graça não! Já ganha os pontos juntando as duas pernas! Sobe juntando as duas pernas dele! Sem deixar rolar a guarda! Sem deixar rolar a guarda, junta as pernas! Junta a perna aí! É pressão, é essa pressão aí! Olha, mão esquerda já segura o pé, vai! Mão esquerda segura o pé, não deixa ele soltar o pé não! Passagem pressão! Passagem pressão! Boa! 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 Boa aí! Vamos botar o coach pra merda! Boa! 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 Muito bom, muito bom! Boa! 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 Se tiver o pé cruzado não é ponto não, já vai para a montada direto, direto, vai girando por cima para a montada direto. Isso aí, é jogo justo com ele, não deixa ele usar as pernas longas dele não, justo o tempo todo. Libera a ponta do pé e pisa no tatame com a perna direita. Pisa no tatame, domina a cabeça, domina a cabeça, domina a cabeça, o jogo não deixa ele à vontade, é jogo amassando. Aê! É jogo amassando, não tem jogo à vontade aí não, é amassando o tempo todo. Agora mas pode começar a relaxar o músculo, não precisa ficar atento, tem mais luta. Aê! 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 Isso! Mete já a mão por baixo do braço dele, por dentro, aê! Bota o pézinho nessa meia aí e passa de novo para ganhar mais três, bárbara Porra, se ele ficar reformando as árduas, solta o pézinho Isso é quando está perdendo Isso é quando está perdendo Isso é quando está perdendo, está atrás e não focar Acabou não, não acabou não Agora pressão nesse braço aí, mão no pulso e vai botando o braço dele no chão Não deixa ele à vontade Porra, não deixa ele à vontade, está ganhando, vou manter assim Cata esse braço aí, cata Aqui ó Quando mete a mão por dentro, faz o calcanhar deles escorregar para frente Faz o calcanhar deles escorregar para frente, na pressão do bíceps Vai para o outro agora Vai para o outro agora Domina o pulso e faz a raspagem Calcanhar para frente, isso Calcanhar para frente Está vendo que incomodou, né Agora mete a mão no pulso dele Para fazer o pêndulo Tem que dominar o pulso Tem que dominar o pulso Tem que dominar o pulso Gira a mão, não deixe ele à vontade não It's trying to lock you Ele está tentando só dar uma segurada aí Não está querendo passar Boa Justo, justo Não quero jogo de perna Não quero jogo de perna dele, justo Não tem que acessar, hein Isso Vai na meia de novo e passar de novo Isso, colou agora as costas dele no chão Cola as costas dele no chão agora, vamos Joga o peso para frente Peso para frente, cola as costas dele no chão Peso para frente, cola as costas dele no chão Peso para frente, cola as costas dele no chão Peso para frente, cola as costas dele no chão Anda um pouquinho, mas Chama primeiro Boa 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 O cara do barco Tem um gosto Ele está colocando o cabelo Da o bote, vai subindo a perna É isso aí Domina o pulso Domina o pulso com a mão esquerda No outro pulso, vai jogar pra lá No pêndulo Essa mão no boboi não vale não Olha a mão no boboi Eu acho que não vai valer no que vem Eu acho que não vai valer no que vem Por enquanto não vai estrangular Foi o que ele falou Não lembro direito Vai para trás Um minuto mais Um minuto Olha o pulso aí Deixa eu pegar ele agora para acabar Aquela por cima dos dois homens Tranca a guarda por cima dos dois homens Agora dá o bote no braço Só vai na boa Só vai na boa Por cima dos dois homens Vai subindo a perna Por cima dos dois homens Agora foi Vai Joga e sai no braço Joga a perna Agora Agora Se ele não der o braço monta Controla essa perna Controla essa perna Vaca Não vai fazer o mais legal Não vai fazer o mais legal Finaliza 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 Ele Finaliza Finaliza Ele Finaliza Dá a mão de vaca e vai puxando 2 4 6 Agora tem as contas Olha ele quando quiser Zaganyan Ele é vencedor do bairrão Obrigado.